Você não tem noção do que vai acontecer no episódio de hoje, é simplesmente inacreditável. Eu sou o Musão do Futuro, depois de já ter gravado todo o episódio, e eu simplesmente fiquei assim ó... Rapaz... Deixa eu fazer um breve resuminho, a gente tava perto de Madrid, viagem pra Inglaterra, tamo jogando no Spurs. No Spurs a gente tinha um único objetivo, o nosso objetivo no Spurs era a gente ganhar alguma coisa e fazer esse time quebrar aquela piadinha de que nunca ganhava nada. Nós simplesmente lutamos 4 títulos na temporada e ganhamos 3, Premier League, FA Cup e Caravão Cup. A única que faltou foi a Champions, que a gente foi eliminado pro Milan. Até aí tá show de bola, porque cara, é difícil carregar tanta gente nas costas igual a gente carregou, e a Champions é muito complicada. Então eu não me sinto culpado por não ter trazido o título pro Spurs. Mano, a gente trouxe 3 grandes títulos. Você que assiste futebol e acompanha aqui no canal já deve ter visto o Party Match. Eles são parceiro oficial do Botafogo e também do Campeonato Faldista. E aqui dentro você pode apostar em futebol, esporte, basquete, tênis, olha o tanto de modalidade, é muita coisa. Pra você fazer isso é muito simples, basta você selecionar o jogo que você quer, escolher quem você acha que vai ganhar, total de gols. Além de tudo isso você ganha um bônus, colocar o código MU. É só você vir em cadastrar-se, colocar o seu número de telefone, a sua senha e colocar que você tem um bônus. Aqui você escreve MU e já era, você ganha um bônus na primeira recarga. O link tá aqui embaixo na descrição ou tem esse QR Code que tá aqui na tela. Esse QR Code vai ficar durante o vídeo inteiro, então qualquer momento durante o vídeo, você pega a câmera do seu celular, aponta pra ele e vai jogar direto lá pro site. Não esqueça o cupom código MU. E é claro, lembre-se, tem que ser maior de idade pra poder usar esse tipo de site, tá? Só aposta com o dinheiro que tá sobrando, por favor, cara. Não aposta com o dinheiro necessário, só com o que tá sobrando. Bora continuar o vídeo de hoje, vai. Além disso a gente fez a melhor temporada da carreira, sabe com quantos gols? Mano, o jogo bugou. Eu ia mostrar quantos gols eu fiz no ano inteiro, só que eu não tô conseguindo, tá parecendo zerado. Pera aí que eu vou te explicar o que aconteceu. Na Premier League a gente fez 52 gols em 38 rodadas. Cês têm noção disso? É muito gol. O recorde anterior era meu com 34. Cara, a gente quebrou em muito. O time do Campeonato foi anunciado, a gente tá lá. A gente ganhou também como aqui o melhor jogador do torneio. Musão leva mais esse prêmio, o melhor goleiro foi o do Spurs também. E aqui em estatística, olha só, tá zerado, não tá aparecendo quantos gols, velho. Mas por sorte eu tinha visto. E sabe quantos gols a gente fez no ano, cara? Somando Champions, FA Cup, Caravan Cup. 86! A gente chegou perto de conseguir quebrar o recorde do Messi, que foi 90 ou 91 gols, né? Alguma coisa assim. Mano, absurdo. Eu acho de verdade que o Musão nasceu pra jogar de atacante. A gente joga muito nessa posição. Que pena que bugou. Outro dado interessante, se vocês quiserem saber, a gente foi o artilheiro e também o líder em assistências. Foram 13. Pra vocês não ver que eu tô mentindo, olha só. 52. 2 aqui na Community Shield. A gente tem FA Cup, 12. A gente tem Caravan Cup, 7. Champions League, 10. Neymar com o artilheiro da Euro com 11, ó. É só se fazer a soma aí. Vai dar os 86 que eu tô falando, mano. É como o artilheiro de tudo que a gente disputou, cara. Agora vamos pra parte que mais interessa pra vocês. Eu vou sair ou eu vou continuar no Spurs? Eu conversei muito comigo mesmo, cara. Falando, cara, o que a gente vai fazer, Musão? Pô, cara, não sei. A gente gosta demais de jogar aqui, mas esse time talvez... Não sei se a gente consegue ganhar a Champions, cara. Pois é, eu gosto de jogar aqui, mas eu acho que talvez nossa missão aqui já tenha sido concluída, né? A gente ganhou o que a gente viu pra ganhar, que era a Premier League, pô. A Champions não deu, não deu. Sendo bem sincero, acho que a gente já fez história aqui, mano. Tá na hora de a gente tentar procurar outro time. E foi aí que eu decidi que eu queria ser transferido, velho. Pelo menos pra ver o que ia chegar de oferta. E olha só nossa estante de títulos. Campeão da Premier League, da Community Shield, da FA Cup e da Carabão em semifinal da Champions. Temporada terminou. Agora é hora da gente pensar. Um do time que mandou oferta foi o Atlético de Madrid querendo o Musão de volta. É tipo aquela ex com saudade, tá ligado? Real Madrid também entrou nessa junto com o Barcelona. Ou seja, os três grandes de Madrid querem o Musão de volta. De Madrid não. Da Espanha, falei errado. Mas não, não tô a fim de voltar pra lá não, velho. Talvez uma das mais interessantes. Vamos chegar nas propostas interessantes. A Juve mandou uma proposta e eu penso muito nela. Cara, e agora? Quem também chegou com proposta foi o Milan. Os dois grandes aí da Itália querem levar o Musão. E vocês sabem, a gente perdeu pro Milan na temporada passada. E o Milan já tinha mandado a proposta antes da gente tentar vir pro Spurs. Mas calma, mano, você tá achando que isso é tudo? Ah, moleque. O Manchester City mandou também, tá? Manchester City também quer contratar a gente. E no caso, se vocês não sabem, o Manchester foi campeão da Champions nessa temporada. Eles ganharam do Milan na final. Foi um jogaço que eles venceram por 4x3. Só que na Premier League a gente sabe a história. A gente foi campeão por um pontinho na frente. Foi uma disputa muito boa, mano. Agora, vocês estão prontos pra outra? Peraí que tem mais. Nas últimas 9 horas da janela de transferência. No último momento do último momento, cara. Teve um time que abalou meu coração. E que essa proposta, velho... Vocês vão ver. Seu empresário conversou e o salário que o Manchester United ofereceu foi 700 mil por semana. E por que eu tô tão animado com isso? Calma. Eu vou te contar. Anthony tá no time brasileiro. Gabriel Jesus, antigo companheiro do Arsenal. Jogamos muito. Fomos campeão aí. Aqui também. Lucas Paquetá, Armando, cover 86. Vai estar on. Alaba, Diego Carlos, brasileiro na zaga. Temos o Pau Torres com 89 de overall. Esse cara é muito bom. A gente pode fazer o time mais brasileiro possível, cara. Eu nunca tive tanto cupro brasileiro num único time. E a gente não pode tentar jogar de ponta esquerda. Aí faz o seguinte. Fica Mu, Gabriel Jesus e Anthony. Não sei, velho. Ah, moleque. Que eu não sei. Eu não sei, velho. São essas as propostas. Tá tudo na mesa. É agora ou nunca. E é por isso que eu fiz o seguinte. Eu joguei nos stories pra vocês me ajudarem. A votação, por enquanto, tá dando United. Olha só, velho. City em segundo, depois Juventus e Milan ali, ó. Se você quer ajudar também aqui nas escolhas do nosso modo carreira, segue eu no Insta. Tá aqui aparecendo, ó. ArrobaMupro, mano. É só seguir lá. O link tá aqui embaixo na descrição. E tem um QR Code aqui, ó. Aponta a câmera no seu celular. Já vai jogar direto lá pro meu Insta. Eu, de verdade, não sei. Eu... Eu não sei. Eu não sei, cara. Antes de eu tomar essa decisão, a gente vai fazer a nossa despedida do Spurs. O último jogo. E depois que acabar o jogo, no episódio de hoje, eu conto pra vocês o que eu vou fazer. Eu tava me preparando pro jogo de despedida. E o Chelsea mandou a oferta. É mais um, cara. Mas, como eu disse pra vocês, eu não vou pensar nisso agora. Eu só quero fazer meu jogo de despedida. E é numa final. Da final da Community Shield. Contra quem? Contra o Manchester City. Ah, moleque. Um dos nossos maiores... Vai, senão. Nosso maior rival aqui é o Manchester. Atual campeão da Champions League. E segundo colocado aí na Premier League. Com um pontinho atrás. Que grande duelo foi. E agora, pra fechar com chave de ouro. Lançamento lindo. Ô, a bola devolvida. Olha o Musão. Não, já abre bem pela ponta. Pode ser o último jogo dele com a camiseta do time. Do Spurs. Lindo drible. Vem pra cima de novo. Bola tocada de pé em pé. Betancur no meinho. Phillips. Boa bola pro Musão. E salva o goleiro Oblak. Holden. Que bolaça do Holden. Bola pra Haalandinho. Ai, ai, ai. Bom dois, hein? Evolução linda lá na frente. Isso, linda trabalhada. Phillips. Vai chutar. Boa bola. Feito. Gol do Tátia. Vamos. 1x0 pra cima do Manchester City. Boa bola, Emerson. Olha o Mu na passagem. Que passe na frente. Vem pra infiltrada. Não. Ah, time. Tem que ser mais forte, Phillips. Foca forte nessa bola. Bora, Sané. Lindo passe. Boa. Que botão na frente. Mostrou capacidade. Olha o Musão. Cara a cara com o Oblak. Que golaço. Segui três dedos. Ai, pode ter sido o seu último gol. Camiseta do Spurs, velho. Que bolaça na gaveta. Vamos lá. Ferrou. Ferrou. Tocou pro meio. Gol. Alô. Emiliano Martínez. Bem demais o argentino. Que defesa. Eu pensei que ele ia tocar. Ele foi ousado em tentar chutar aquela bola, né? Maluquinho da cabeça, velho. Pode pintar mais um ataque no osso. Perfeito passe. Olha aí. Uh. Ai. Quase passei a careta no Rubem Dias. Ai, ai, ai. Rala de bola, Emiliano. 89. E o Oblak tá lá. Tá dentro da grande área. Se tirar essa bola... Ih. É desse jeito que eu gosto. Sai. Vamos pra cima. Sai. Sai, zagueirão. Feito. Por favor, Musão. Vai entrar. É muito... Não. Não. Mas a gente é campeão. E tá aí, senhoras e senhores. Mais um título pro Spurs. Pra quem falou que a missão do Musão não ia acontecer. Toma mais esse aí, ó. É nóis. Pronto. A gente terminou despedida. Eu decidi. Eu vou sair. Me escuta aqui. Calma. Eu não gosto de ficar uma temporada só no time e ficar trocando. Eu não sou fácil assim. Tá ligado? Eu gosto de ficar mais de um ano. Igual eu fico no Atlético de Madrid. Ganhar e tentar de novo. Mas o que surgiu aqui pra mim é único. A história que eu quero contar da carreira do Musão é... A cada ano se provando e ajudando times a chegar num patamar que faz tempo que eles não chegam. Eu espero que a torcida do Spurs tenha ficado feliz com os títulos que eu dei pra vocês esse ano. Cara, eu tentei ao máximo ganhar a Champions e não deu certo. As janelas se abriram e o que tá lá do outro lado parece ser muito bacana. Quero deixar esse suspense. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e comentar aqui embaixo. A gente se vê logo mais. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí